Boa noite, boa noite, boa noite. Já tá transmitindo ao vivo, é? Delícia, hein? Muito bom. Vou abrir aqui as apresentações. Gente, se vocês tiverem condição de pegar lápis e papel, o que eu vou falar hoje vale a pena ser anotado. Se não der pra anotar agora, não tem problema. Depois vocês assistem pela segunda vez o vídeo, pela terceira vez. Eu espero que eu dê muitas dicas, muito quentes, pra que a partir de amanhã, se não hoje à noite mesmo, vocês apliquem tudo o que a Renata já nos ensinou sobre a ferramenta do LinkedIn. E o que eu vou passar hoje pra vocês sobre narrativa, storytelling e como ser visto e valorizado lá no LinkedIn, atraindo as pessoas certas pro seu perfil. Deixa eu ver aqui o que a minha parceira tá dizendo. Ok. Bom, qualquer coisa de diferente, vocês me avisam aqui pelo WhatsApp, tá bem? Então, caneta e papel, desliguem o celular. Agora é o horário de vocês de aprender tudo o que vocês puderem sobre storytelling nesse aulão ao vivo. Depois, se vocês me derem o prazer de mandar dúvidas pra que eu possa esclarecer, eu tô à vontade. Tô à disposição de vocês. Eu tô tão feliz de estar aqui hoje. Vocês não têm noção, vocês não imaginam como eu tô empolgada de poder dividir isso com vocês. Todas essas coisas que eu descobri, que eu aprendi de três anos pra cá, sobre a importância que é a gente conseguir falar pras pessoas o que a gente faz, como a gente faz, e o nosso porquê. Eu aprendi isso a duras penas. Não era fácil pra mim falar com pessoas, mesmo que fosse assim, através de uma telinha. Eu relutei muito por isso. Até aprender que o que eu tenho a dizer é muito valioso e que eu ajudo muito as pessoas. Eu tinha verdadeiro pavor de falar em público. Pavor mesmo, pânico, sabe? E eu cheguei a fazer até hipnose pra ver se parava com isso, se melhorava. Não tinha jeito, não tinha nada que me fizesse. Abri minha boca pra falar. Numa reunião ao vivo, num café. Telefonar pros meus clientes pra conversar. Era impossível. Então eu colocava sempre o meu ex-sócio na minha frente pra resolver isso, pra fazer isso. Meu medo era um pânico. Não era medo, era pânico. E aí eu fui entender que não é só comigo. Tem muita gente que tem muito medo de falar em público, né? Falar em público não é fácil. As pessoas já falaram até em pesquisa que elas preferiam morrer a subir num palco pra falar na frente dos outros. Esse negócio é grave. E aí muita gente se cala. Muita gente deixa de contar o que faz pra quem faz e por que faz. E por conta disso, o nosso trabalho é prejudicado. O meu medo era tão grande, que por fim eu fui à falência. No dia que meu ex-sócio foi embora, os meus clientes foram com ele. Porque ninguém me conhecia. Ninguém sabia que aqueles textos brilhantes, aquelas ideias fantásticas, que levavam centenas de milhares de dólares, de reais pro bolso deles, eu que tinha pensado. Os meus clientes não me conheciam. E por não me conhecer, eles foram embora junto com o meu ex-sócio. Vocês têm noção do que é falir? O que é falência? Você imagina o que é você colocar 28 anos de trabalho, todos os seus sonhos, os seus prêmios, numa caixinha de papelão? Você imagina o peso que é fechar a porta daquele imóvel, devolver a chave pro dono, e se sentir derrotado, fracassado? Meu marido estava comigo no dia que eu entreguei a chave do imóvel. E aí ele bateu no meu ombro e falou, tá, tudo bem, fica tranquila. Você pode ficar em casa, né? Pode até se aposentar, se for o caso. Não precisa mais enfrentar isso tudo. Eu sei que isso é muito difícil pra você. E aí quando eu me lembro disso, me dá até arrepio, sabe? Porque eu cheguei a cogitar essa possibilidade. Eu pensei mesmo em desistir de tudo, só pra não sair da minha concha, não sair da minha zona de conforto, não tentar me vender. E durante muito tempo isso ficou na minha cabeça. Que eu tinha fracassado, mas o problema não era comigo, era com o outro. Meu ex-sócio que tinha levado os meus clientes embora, os meus clientes que não me enxergavam. O problema estava fora, e não em mim. E durante dois anos eu me lamentei. Até o dia em que eu descobri, eu entendi que eu tinha muita coisa pra colocar pra fora. Muitas ideias, muita coisa pra dividir. E eu não queria parar. Não por isso, não por medo. O medo não podia ser maior que eu. Entende? Não foi uma decisão fácil, levou muito tempo. Ainda hoje eu sofro pra falar com as pessoas. Eu aprendi um monte de técnicas pra estar aqui com vocês hoje. porque eu decidi o seguinte, eu queria vender meu serviço, eu queria continuar fazendo o que eu fazia, que eu faço bem, e eu só precisava então achar uma forma, um meio de me vender, de colocar isso pra fora. Até a frase me vender, eu achava muito vulgar. Então eu bolei uma estratégia. Do jeito que eu fazia pros meus clientes, eu fiz pra mim. Eu desenhei uma estratégia de negócios, uma estratégia pra minha marca, uma estratégia pro meu marketing, pra conseguir me colocar na rua. Pra que as pessoas entendessem o que a Lê Fernandes faz, por que faz, como faz, e por que me escolher e não escolher um concorrente meu. A minha estratégia se baseava muito no que eu conhecia antes. Então era o olho no olho, o café, ligar pras pessoas marcar reunião. Mas isso não tava acontecendo mais. Eu não tinha mais contatos no meio. E eu não tinha dinheiro pra investir nesse tempo de contato. Então minha primeira providência foi pegar um empréstimo no banco e voltar pra escola. Aos 49 anos de idade, eu fui fazer pós-graduação. Foi um tempo muito bom. Conheci pessoas fantásticas. Fiz conexões muito valiosas. E ali, na pós-graduação, eu entendi que o café de negócios hoje acontece na internet. Antigamente, a gente mandava um material empréstimo belíssimo dos clientes dos clientes em potencial. Hoje isso não acontece mais. Hoje você bate por e-mail na empresa. E as pessoas vão te procurar na internet. Elas dão um Google pra ver cadê você, quem é você. Então eu precisava estar na internet. O lado bom é que isso era de graça. O lado ruim é que eu não entendia nada disso. Então eu fui fazer cursos, eu fui entender. E lá, na pós-graduação, eu peguei umas dicas e eu ouvi as pessoas falando que além do blog, além do site, eu tinha que estar no LinkedIn. Não sabia nem o que era LinkedIn, mas aí eu me cadastrei. Então, a minha estratégia de negócios, a minha estratégia de marca, e eu vou deixar aqui pra você de exemplo, pra que você aplique na sua, foi. Meu objetivo era ser conhecida. Antes disso, eu listei as minhas qualidades, as minhas características. Qual era a minha missão de vida, o meu propósito? O que que tinha na minha história que me levou até trabalhar com texto? Quais são os meus valores inegociáveis? Então, esse autoconhecimento é um exercício muito importante que eu recomendo que você comece agora. Comece o seu diário, comece a escrever sobre você pra se entender. Então, autoconhecimento, objetivo de ser conhecida, e a plataforma que eu elegi pra isso foi o LinkedIn. Meu objetivo, bem claro, que seja o seu também, através do LinkedIn, você quer ser visto e valorizado no mercado. Lá no LinkedIn, parecia minha praia, porque era um lugar que privilegiava textos. eu podia escrever artigos longos, e eu pesquiso muito, eu sei muito do que eu tô falando, eu gosto de escrever a respeito, eu escrevia artigos, eu fazia postagens, e durante oito meses, quase um ano, acho que quase dez meses, eu escrevia ali, e pouca gente lia, pouca gente comentava, pouca gente via. E aí eu pensei, alguma coisa eu tô fazendo errado, porque se o meu objetivo é ser vista e valorizada, vender meu serviço, eu não tô sendo vista, o que eu tô fazendo errado? Em marketing, a gente tem, adota uma estratégia, uma visão, que é olhar pra fora, e ver o que o concorrente tá fazendo. Eu fiz isso também. Eu fui olhar no LinkedIn, quem é que tinha mais poder de influência, quem atraía mais os olhares, os comentários, pra entender o que que essas pessoas estavam fazendo, e o que eu não estava fazendo, pra mudar, pra melhorar. Você sabe disso tão bem quanto eu. Existem os top voices lá dentro. Eles são eleitos pela ferramenta, porque são pessoas com grande poder de influência. São pessoas que escrevem tão bem a respeito de variados temas, e atraem um número enorme de seguidores, que a ferramenta coloca ali o nomezinho, os elege como top voices. São as pessoas mais bacanas pra que você siga ali na rede. Eu comecei a seguir alguns deles. Eu queria entender o que eles estavam fazendo, que eu não estava fazendo. Apesar de escrever, muito bem. Apesar de ser uma redatora, apesar da plataforma privilegiar o texto. Onde é que eu estava errando? Eu não conseguia ver. Essa Elisa, por exemplo, é uma top voice. Ela tem uma missão parecida comigo, no sentido de defender as mulheres, de querer dar voz para as mulheres. e ela tinha, na ocasião, dois anos, acho que quase 20 mil seguidores. Hoje, salvo engano, ela tem 33 mil. O número grande de seguidores significava o quê? Que ela tinha algo bom a dizer. Então, eu comecei a seguir a Elisa. Comecei a ver as postagens. E aí, eu entendi que ela não falava de assuntos só que ela dominava. que era o que eu estava fazendo. Eu falava sobre marketing, sobre comunicação, mas como se fosse para um colega da mesma área. Como se fosse para alguém que entendesse exatamente a minha linguagem. A Elisa, não. A Elisa estava falando de problemas, de problemáticas universais. ela atingia muitas pessoas quando ela falava sobre a necessidade da diversidade, a problemática da discriminação, a importância que é você dar voz para a mulher dentro da empresa. Então, ela não falava só sobre o mercado imobiliário que é a área de atuação dela. Ela falava sobre uma problemática universal. Isso acendeu uma luz na minha cabeça. Falei, opa, entendi. Então, a Elisa deve conhecer alguma coisa de psicologia. Porque ela está trabalhando os nossos arquétipos. Ela está trabalhando o nosso subconsciente, mexendo com esse desejo de todo ser humano de pertencer, de ser visto, de ser amado, de se sentir importante. Na medida em que a Elisa falava para todos, ela atraia um grande número de leitores e de seguidores e de pessoas que compartilhavam sua ideia. está certo, ela tem que ser uma top voice. Eu voltei a escrever. Agora, já pensando de outra forma. Isso daqui eu queria muito que você guardasse, tá? Não importa nem um pouco o que os outros pensam a seu respeito. não importa nem um pouco o número de seguidores que você tem. Seguidor não paga conta, não paga boleto. E eu trouxe essa frase. Esse Frank Kern, ele é um marqueteiro, um marketólogo americano muito competente, muito bom. O cara é brilhante em marketing digital, tá? Depois pesquise sobre ele. E uma vez, um seguidor muito irônico foi, acho que no Facebook dele, falou assim, nossa, você gosta de dizer que você é tão bom em marketing, você ensina as coisas, você escreve livros e tal, você só tem acho que 4 mil seguidores, então você não entende tanto do negócio. E aí ele, de forma bem irônica, falou essa frase aqui, que ele tentou depositar os primeiros mil seguidores lá no banco, mas o gerente não aceitou. O gerente explicou pra ele que seguidor não é dinheiro. Guarda isso que mais pra frente eu vou provar que ele estava certo, tá? O que eu quero que você tenha como estratégia, que era a minha estratégia também, é ser visto pelas pessoas certas, tá? Então você tem que pensar qual o segmento que você está atuando e quais são as pessoas que podem te ajudar a ser promovido, a ganhar mais, a ser até, quem sabe, dono de algum projeto, entrar em alguma empresa maior ou menor, enfim, qual é o seu objetivo de carreira, qual o segmento que você atua, e quem é ligado a esses segmentos, essas são as pessoas que você tem que atrair pro teu perfil, tá bom? Então você não vai, não interessa se você vai ter 30 mil seguidores, isso é o de menos, eu vou provar pra você que com poucos seguidores, mas falando do jeito certo, você vai conseguir virar o seu jogo. Não sei se dá pra ver se tá muito pequenininho, voltei a escrever de outra forma, voltei a escrever pensando na comunicação universal, que eu tinha que atingir o maior número possível de pessoas, eu não escrevia pra mim, eu escrevia pro outro, primeiro, depois eu tinha que ter em mente o meu objetivo de carreira. Então, se eu tô vendendo branding, marketing e comunicação, são esses três assuntos que eu vou trabalhar, que eu vou falar. Dentro desses três assuntos, que eu chamo de linha editorial, eu posso ainda expandir um pouquinho, ora falar de storytelling, ora falar de marketing digital, é isso que eu quero que você liste aí também, quais são os três assuntos que você vai a partir de amanhã trabalhar no seu LinkedIn, essa é a sua linha editorial. Quando eu comecei a fazer isso, eu passei de três likes e cinco visualizações pra este número aqui, vou chegar pertinho da câmera, porque eu já não tô enxergando. Tá, treze comentários e trezentos e setenta e nove visualizações. Nesta época, eu devia ter mais ou menos umas trezentas conexões. O que significa isso? O algoritmo do LinkedIn joga a sua publicação pra quem faz parte da sua rede. Ele também dá uma espalhada no que você fala de acordo com a edição, porque tem lá os editores que escolhem os textos que devem ser lidos por todos e eles ficam ali no destaque. Se a sua conexão comenta na sua publicação, quem a segue, quem é a conexão dela acaba vendo a sua publicação também. Então, isso espalha de uma forma exponencial. Apesar de só ter trezentos seguidores na época, trezentos e setenta e nove viram e treze comentaram. Acendeu uma luzinha e eu falei, peraí, acho que eu comecei a entender como é que tá rolando esse jogo aqui do LinkedIn. Já fiquei empolgada. Isso ainda era dois mil e dezenove, tá? E aí, eu mantive. então esse onde tem um desenhinho, eu tô falando sobre aquele conto do Christian Anderson do Rei Estar Nú e eu falava de um dono de uma empresa que preteriu às pessoas a tecnologia e teve um problema grave com isso, fechou a empresa. Obviamente, sendo uma rede onde a gente fala de trabalho, de profissão e tem muita gente desempregada e querendo se promover, e as pessoas se comoveram com aquilo e acharam fantástico. E aí, eu tive duas mil e poucas visualizações, depois eu prometo que eu mando isso daí pra vocês em número grande, duas mil e trezentas visualizações e passou de vinte comentários. A coisa tava esquentando. Naquela outra postagem que tá logo ali, eu falo da síndrome da impostora. Quem de nós nunca olhou no espelho ele falou, será que eu tenho capacidade pra assumir essa promoção? Será que eu estou apta a mudar de emprego pra uma empresa melhor, uma multinacional? Essa síndrome da impostora ou síndrome do impostor acomete todas as pessoas normais, comuns. Somos seres humanos, temos medo de falhar, temos medo do ridículo, temos medo da humilhação. Quando eu falei sobre isso, ali ó, duas mil, lá vou eu assim ó, duas mil visualizações e treze comentários. Foi bom também. Lá no inbox, duas mulheres vieram conversar comigo. Opa, comecei a falar não sobre mim, apesar de estar contando parte da minha história, eu atingi o coração de muita gente, porque esse problema não é só meu. muitas e muitas mulheres, especialmente as mulheres, sendem esse medo, essa vergonha de se expor, esse medo de não estar pronto o suficiente, de não ser capaz. Então, eu estava acertando na comunicação. Bom, eu saí do LinkedIn e voltei aqui para a biblioteca um pouquinho e fui estudar de novo com o nosso querido Carl Jung, que fala do inconsciente coletivo. O Jung tinha uma teoria fantástica, que nós trazemos elementos no nosso subconsciente, dos nossos ancestrais desde o tempo das cavernas. Por isso que, independente da época, as histórias de amor ainda calam fundo. Por isso que, independente do país que você publique um livro sobre inveja, luxúria, por isso que Shakespeare é brilhante no que ele fala. Porque ele fala claramente o que todos os seres humanos carregam sobre amor, sobre ódio, sobre desejo, sobre inveja. E aí, eu fiz essas anotações do Jung e falei, tudo bem, então entendi os arquétipos. Legal. ainda me faltava entender como é que as estruturas narrativas têm mais ou menos efeitos sobre as pessoas. Aí eu pedi a ajuda do Aristóteles, nosso filósofo querido, que fala da estrutura do começo, meio e fim. Ele fala do ritmo, que as coisas têm que ser encadeadas e que só existe um personagem quando existe uma ação e só existe uma ação e um personagem quando existe um conflito. Começou a acender mais uma luz e é isso que eu quero que você guarde. Existe uma estrutura narrativa e uma estrutura de storytelling que se for bem aplicado no LinkedIn, na sua entrevista de emprego, no seu café com seu chefe, vai conseguir transmitir a sua mensagem de uma forma muito clara, primeiro, e depois, se você se lembrar de ativar o subconsciente das pessoas falando dessas questões universais, para onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu papel no mundo, você vai acertar a sua comunicação sempre. Segue comigo. Isso aqui foi em 2019, finalzinho de 2019, tá? Eu tinha na época 466 conexões, vocês estão enxergando o número de visualizações ali? Passou de 7 mil, 7 mil visualizações, 200, e poucos likes, e o mais interessante, mais de 30 comentários, alguns eu consegui até responder na ocasião, mais de 30 comentários a respeito. Esse texto começava assim, quando eu precisei recomeçar aos 49, sem amigos, sem dinheiro, sem habilidade para me vender, a primeira coisa que eu fiz, aí entre parênteses, foi chorar um rio de lágrimas, e depois foi escrever. quando eu comecei a escrever o meu diário, para entender onde é que eu tinha errado para acabar numa falência, eu comecei a me conhecer melhor. Me conhecendo melhor através da escrita, eu entendi que eu nasci para escrever, e o que eu comecei a fazer foi escrever na internet, e pela internet eu consegui meu primeiro cliente. Esse texto calou muito fundo e muitos corações. Muita gente veio no inbox falar para mim, eu estou me sentindo exatamente assim, eu estou passando esse momento. Muita gente falou para mim, adorei o seu texto, você escreve bem, quanto você cobra, como é que você trabalha? Bom, acho que eu tinha encontrado a mina de ouro. Voltei para ver a Elisa. Esses dias, essa postagem dela é de três dias atrás. Ela está falando sobre uma mulher, uma personagem incrível, que faz um trabalho sobre diversidade e tal, então tem um vídeo dela comentando sobre alguém. No topo do vídeo, ela conta a história dessa fulana para instigar a gente a assistir o vídeo. Ela teve 43 likes, 4 comentários e 700 visualizações. A Elisa hoje tem mais de 30 mil seguidores. Eu, com aqueles 7 mil visualizações e mais de 30 comentários, foram 44 comentários ali, eu tinha na época 460 seguidores. Qual é a diferença? O que que a Elisa não fez que eu fiz que eu atraí mais gente e que as pessoas vieram conversar comigo com mais força, com mais verdade, com mais paixão e a Elisa não conseguiu. Apesar de ela escrever bem, apesar de de vez em quando ela usar storytelling, nessa postagem a Elisa não usou storytelling. Ela fez simplesmente uma narrativa, ela está introduzindo um assunto, apresentando uma pessoa. Então, você pode ou não assistir o vídeo dependendo do seu tempo, dependendo do quão empática seja a Elisa para você, do quão incrível e sejam as dicas dela em relação à carreira. Se você está sem tempo, você fala e depois eu vejo. É diferente um texto que começa quando aos 49, sem dinheiro, sem contatos, sem habilidade de me vender, eu precisei recomeçar. O que eu estou falando ali e essa é uma estrutura simples para você usar que eu vou te ensinar daqui a pouco. O que eu estou falando aqui é a verdade universal, mas a forma como eu encadiei as informações é diferente de uma narrativa simples, onde você só convida alguém para assistir um vídeo. Mesmo assim, você veja que a Elisa está se expondo, ela fala dela, da marca pessoal dela de uma forma indireta, na medida em que ela eleva a marca pessoal dessa fulana do vídeo, que é uma mulher incrível, premiada, que batalha pela equidade. então, ao elogiar alguém com muitas qualidades e valores, automaticamente você associa esses bons valores à Elisa também. Então, quando a Simone Klein ontem perguntou para a gente na live, como é que eu faço para me promover sem me expor demais? E tem uma outra amiga minha, a Ivone, que fala, eu quero, eu gosto de trabalhar, a ideia de estar no LinkedIn, mas eu não quero parecer soberba, porque eu não sou uma pessoa arrogante. Então, veja, olha que dica legal, você fala de alguém que você gosta, de uma causa que você abraçou, e todos esses valores dessa causa, dessa pessoa, desse movimento, ficam associados a você, ao seu nome, à sua marca pessoal. Você não está se enaltecendo, você está enaltecendo o outro. você pode usar também como artifício, como argumento, falar de um colega. Vai no LinkedIn e fala, ontem, na reunião, o Zé trouxe uma ideia inusitada, a princípio nós rejeitamos, porque era muito diferente do que a gente estava acostumado aqui na empresa, mas o Zé, com o seu jeito doce, sagaz, divertido, conseguiu nos convencer, abriu a nossa cabeça, e nós experimentamos um sujeito novo, de um processo, enfim, você está contando do Zé, das qualidades dele, está falando onde você trabalha, está dizendo que você faz parte de uma equipe, guarda isso. Esse outro rapaz aqui, o Felipe, também é um top voice, a área dele é tecnologia, ele não é da área de humanas, ele é um rapaz de exatas, mesmo assim, ele usa o LinkedIn para narrativas, olha que modo sábio de trazer as pessoas para perto dele, para engajar, para virar um fulano influente no mercado, mesmo não sendo de humanas, porque existem algumas pessoas que falam assim, ah, mas eu não quero falar, contar história, não quero escrever demais lá, porque eu não sou de humanas, sabe? Não pega bem, pega super bem, é muito importante, independente da sua área de atuação, independente do segmento que você esteja, é pela história que você cativa, é contando história que você ganha atenção das pessoas, atenção das pessoas hoje é o ativo mais caro do mundo, é o tempo, não dá para brincar com o tempo, então seja útil, relevante, informe, envolva, conte histórias, veja o exemplo desse jovem aqui, sabem de um momento que eu ainda me lembro com carinho, meu começo como desenvolvedor, aquela sensação de escrever pela primeira vez um código, e aí ele foi destrinchando, claro que o pessoal da área de informática deve se ver loucamente nesse post, mas eu também me vi, porque eu recomecei, porque eu também me lembro do meu começo, quem não? Todos nós começamos alguns projetos na vida, não só a carreira, então ele está falando de um começo, não tem como você não se envolver, não ler, não sorrir, não gostar, querer seguir o rapaz, então experimente falar sobre o começo da sua carreira. A Amanda, a Amanda ela tem como batalha a diversidade dentro das empresas, também é top voice, então veja, ela pegou uma frase pronta da revista eletrônica Forbes, mas antes ela fez uma introdução, antes ela falou dela, ela contou uma parte da história dela, olha, lembro que na escolha da minha graduação, falava com os meus pais, quero ter uma profissão em que possa ajudar a mudar a vida das pessoas, fantástico, então ela linkou uma frase de alguém famoso, que agora a nossa vice-presidente americana, eu digo nossa porque eu estava torcendo por ela, a vice-presidente americana, uma mulher incrível, que teve um auê em cima dessa votação, até essa coisa de sai ou não sai o outro da Casa Branca, ela aproveitou o momento, uma frase bacana de impacto e endossou, colocou a verdade dela ali, falou dos valores que ela tem, a causa que ela defende, ela luta, ela quer trabalhar para os outros, ela quer servir. Bom, voltei a minha foto aqui pelo seguinte, bacana você falar, puxa, 7 mil pessoas visualizaram minha postagem, que incrível, que fantástico, 500 pessoas deram like, seguidor não paga a conta, like também não, like não é uma métrica que te interessa, a métrica que te interessa é comentário, vou te mostrar porquê, isso aqui foi depois da postagem, percebe que o número de pessoas que vieram ver meu perfil cresceu bastante, porque a pessoa viu a postagem e falou, fantástico, eu me sinto exatamente assim, uau, quem é essa fulana? Vou ver, foram ver meu perfil, algumas pessoas já começaram a me seguir dali, outras pediram amizade, outras vieram no inbox perguntar quanto eu cobrava para escrever, então a métrica que te interessa, a única métrica que vale no LinkedIn para você que quer ser visto e valorizado é a quantidade de comentários, a quantidade de comentários é o teu termômetro, estou acertando na minha comunicação ou não, porque tem gente que fala assim, ah, o algoritmo mudou, por isso que ninguém está me lendo, ninguém está te lendo porque você não está falando coisas interessantes, relevantes para o outro, não é para você, o palco da frente é para que você levante a voz de outras pessoas, então fale o que as pessoas querem ouvir, seja útil, você pode fazer um artigo ensinando algo para alguém, você pode comentar do seu segmento de negócios, você pode até colocar uma frase de incentivo, que vai dar um monte de like e que talvez traga um monte de seguidor, mas pense que esse palco da frente, esse seu momento é para que as pessoas saibam e associem o seu nome ao que você faz, o seu nome aos seus valores pessoais, às suas qualidades, tá? Bom, esses são alguns dos comentários dessa postagem e por isso que eu estou falando para vocês, a única métrica que nos interessa quando a gente quer ser visto, quando a gente fala de marca corporativa, a gente fala de awareness, que é a lembrança da marca, que é aquele momento onde você chega no bar e o fulano pergunta Coca ou Pepsi? E você fala Coca. Mesmo que no teste cego as pessoas prefiram o sabor da Pepsi, as pessoas na hora da compra pedem a Coca-Cola, porque a lembrança da marca está muito associada com momentos felizes, com família, com diversão, então lembra, o que as pessoas vão associar qual é o seu nome? Ali já começou, ali as pessoas entenderam que eu sou resiliente, aos 49 eu voltei a estudar, que coragem, aos 49 eu recomecei minha carreira, que coragem, num país que aposenta as pessoas aos 45, aos 49 eu estava recomeçando, e foi uma inspiração para algumas pessoas, então isso é importante, é para que você veio nesse mundo, qual é o teu papel, use esse teu propósito, teu papel para embelezar o mundo, para melhorar o mundo ali no LinkedIn. Bom, o que resultou disso de forma prática? Meu primeiro contrato veio pelo LinkedIn, logo em seguida eu fechei um contrato também para criação de texto com o rapaz da pós-graduação, ele e o sócio, então o que vocês precisam lembrar é que nós precisamos de conexões, são as pessoas que vão advogar pela sua marca, são as pessoas que vão aparecer no teu WhatsApp, ligar para você, mandar e-mail, falar, olha, eu vi aqui uma vaga, ou existe um fulano que precisa de um consultor, e lembrei de você. A partir daquela postagem e nas continuações, porque depois daquela postagem eu dei uma continuada nesse mesmo tipo de abordagem, nesse mesmo tipo de narrativa e de storytelling. A partir dali os convites começaram a chegar, então a Ana Costa, que é uma querida que me seguia lá no LinkedIn, me chamou para fazer uma entrevista na sala de RH, YouTube, falei, nem morta, eu prefiro morrer a falar em público, aí eu lembrei que eu não quero morrer, nem a falência mais, então eu fui lá, dei a entrevista, Marcelo Nóbrega me entrevistou também falando de marca pessoal, ele é um cara bacana aí na área de RH, eu fui fazer palestra para uma ONG, eu subi num palco, eu subi num palco, porque eu achei que as pessoas que estavam ali em busca de emprego, precisavam entender como é que a ferramenta do LinkedIn funciona, e o que que a sua marca pessoal pode fazer por você, e pela sua carreira, então eu fui, e deu tudo certo, e eu não morri, eu dei palestra sobre storytelling, eu encontrei a Rê Pereira aqui no LinkedIn, aí a gente começou ano passado a falar de um dia, quem sabe, a gente faz um projeto juntas, tudo conexão, tudo por conta da escrita, acredite, basta você mudar o jeito que você escreve, é só isso que você precisa, como é que você vai fazer, a partir de amanhã, tá, sem choro, nem vela, você vai entrar no site das cinco empresas que mais te interessam no segmento que você trabalha, independente de estar empregado ou desempregado, tá bom? cinco empresas, você vai entrar no perfil dessas empresas, vai ver quem são os heads, as cabeças dessa empresa, RH, marketing, vendas, administração, não precisa pedir conexão ainda, né, o relacionamento tá frio, não é a hora ainda de você se apresentar, você só vai identificar quem são essas pessoas, vai seguir essas pessoas no LinkedIn, a partir de amanhã, sem desculpa, você vai ser o dono dos comentários mais incríveis no perfil dessas pessoas, então ela fez uma postagem que tenha relevância, que tenha coerência com as coisas que você acredita, que ele queira que alguém comente, que você sinta que é um post mesmo, que não é só uma frasezinha de autoajuda, você vai fazer um comentário inteligente sobre a postagem que ele fez, de modo que o seu comentário ganhe likes, de modo que o seu comentário suscite nele a vontade de te responder, começou a ser visto, então, cinco empresas, os heads dessas empresas e você vai ser o dono dos melhores comentários para essas pessoas, na empresa onde você trabalha, como é que você se relaciona com as pessoas? Elas estão no linkedin ali com você? Imagino que sim. Fale da sua empresa, fale sobre os projetos que vocês estão fazendo, conte as iniciativas da empresa. É uma empresa que privilegia a equidade? Que combate a discriminação? Fale a respeito disso. Ah, mas não está dentro da minha linha editorial. Abra uma exceção e fale sobre isso. Por quê? Porque são assuntos, de novo, que calam o fundo no coração de todo mundo e são assuntos do momento. Você também tem que levar em consideração o contexto, qual é a época que a gente está vivendo. Então fale sobre a sua empresa, os projetos que vocês estão desenvolvendo, quem é seu parceiro lá dentro. Comente sobre como é que você lida com as coisas. Assim você vai mostrando os seus valores pessoais, a sua forma de enxergar o mundo, a sua visão, o seu propósito. porque não adianta você colocar ali no LinkedIn eu sou uma pessoa justa, boa, honesta, íntegra. Eu espero que seja, por favor. Mas isso daí não vai ressoar. Como é que você vai falar sobre isso? Contando história. Contando história de como você começou nessa empresa, por que você escolheu trabalhar onde você trabalha hoje. Ah, eu não estou empregado. Então conta a história da melhor empresa onde você trabalhou. por que que era bom lá? O que que os valores dessa empresa coadunam com os seus valores pessoais? Dessa forma as pessoas vão te conhecer de verdade. Eu, apesar de ser, não sou mais tímida, eu, apesar de ser introspectiva, eu gosto muito de gente expansiva. Eu tenho muitos amigos expansivos, divertidos, e quando eu faço projetos, quase sempre eu pego os meus complementares. Gente que tem qualidades que eu não tenho, habilidades que eu não domino. Para aprender junto. E para deixar de ser a mulher da conchinha. Que desafios você enfrenta no seu dia a dia? Fala um pouco da sua personalidade. Você é tímido, introvertido, extrovertido? Como é que você lida com o mundo? O que que você mais gosta de fazer aos finais de semana? A medida em que você vai contando as histórias, você vai atraindo as pessoas para perto de você. Os afins. E quem não pode até não concordar com você, mas vai querer estar pertinho para aprender com você. Então, primeira lição, amanhã, comentários, tá? E depois, você vai começar a estudar e a praticar a escrita. Hoje eu quero deixar duas coisas bem claras para você. como é que você escreve uma narrativa que é aquela que a Elisa fez, onde ela introduzia aquela senhora do vídeo e o rapaz Felipe de TI falando sobre como ele começou. A narrativa tem sempre obrigatoriamente esses elementos que eu listei aqui para você. O fato a ser narrado tem que ter uma linha do tempo, você não precisa colocar uma data, mas a pessoa precisa entender, se situar em que momento da sua vida isso aconteceu. O personagem, o personagem não precisa ser você. Você pode contar a história de alguém, você pode contar uma lenda, você pode pegar um mito e trazer para a vida real. Então, tem que ter o fato, a linha temporal, personagens, localização para que a pessoa entenda se isso foi passado, se isso é agora ou você está sonhando isso para o futuro. A sequência de fatos tem que estar encadeada. Lembra do Aristóteles, tem que ter começo, meio e fim. Você não precisa começar pelo início da história. Você pode começar pelo ponto importante que você está falando, mas em algum momento você tem que deixar isso no sentido lógico. A gente tem que ver esse personagem aparecendo, tem que entender qual a importância dele na história, mesmo que seja curtinha. E por fim, a consequência. o que aconteceu com esse personagem nesse cenário depois desses fatos encadeados? Isso é narrativa, isso não é storytelling. Narrativa, lisa, tranquila, fácil de discorrer. um exemplo aqui que eu fiz. Aqui eu falava sobre a dificuldade que a gente tem depois de uma certa idade de ser valorizado pelo mercado. Então, começa aquelas coisas de Ah, mas startup é lugar de gente novinha, né? Ah, as empresas não querem ninguém acima dos 40, 42. Quando eu fui conversar com as pessoas de RH para entender os porquês, uma das delegações, uma das barreiras que as empresas dizem que existem, dizem que existe, eu não sei se existe mesmo, é a barreira da tecnologia. As pessoas de idade não tem jeito com tecnologia. Isso não é verdade, né? Eu sou analógica, eu comecei no tempo onde a gente fazia ilustração à mão para a publicidade. Mas eu fui me adaptando. Eu sou um ser humano, eu posso me adaptar. Nesse texto aqui, eu falo que é importante que nós, os mais velhos, aprendamos a nos vender como um gran cru, que é um dos vinhos mais caros do mundo. Gran cru, na verdade, é uma é uma qualificação de todo o vinho excelente, especialmente os franceses. Então, por que não você se vender como algo excelente? Não é para todo o paladar. Eu cobro mais mesmo. Sabe por quê? Porque eu trago 30 anos de experiência. Mas eu gosto de aprender. Eu estou sempre antenada, eu estou sempre de olho nas coisas. Então, mostre que você está antenado e sabe das coisas, mas você também tem a sabedoria que o percurso trouxe, que o caminho te deu. Era sobre isso, uma narrativa. Deixa eu ver aqui. 915 visualizações, 58 comentários. Isso dói, né? Então, é um assunto bacana para a gente falar. Bom, diferença entre storytelling e narrativa. Isso é importante. Narrativa, então, é lisa, é tranquilo, né? cenário, cenário, personagens, sequência de fatos e a consequência. O storytelling obrigatoriamente tem que ter um conflito e a transformação do personagem. Lembra daquele meu texto do Aos 49 eu recomecei. O conflito era entre a lei e a lei. era entre eu me expor ou eu ficar na minha zona de conforto. Era eu desistir ou eu lutar, perseverar para me mudar para alcançar o que eu queria. Esse é o conflito. E a transformação do personagem. Tudo que eu aprendi de lá para cá eu ensino para vocês. Tudo que eu aprendi de lá para cá eu aconselho os mais jovens. Não tenha vergonha de se expor. Acha uma forma importante a sua marca pessoal vale muito. Você precisa contar para as pessoas o que você faz como você faz e o porquê você faz. Adoro insistir nessa técnica. As pessoas têm que saber disso porque são as pessoas que fazem propaganda de você e não você. As pessoas têm que saber disso porque lá na firma quando alguém pedir indicação é teu nome que eles vão sugerir. Porque eles já te conhecem mesmo sem nunca ter te visto. porque eles entenderam quais são os seus valores a transformação que você passou o ser humano que você é hoje. Então quando você quiser contar de você não como um herói mas de uma forma que toque no coração dos outros que fale dessa verdade universal das dores do medo da transformação é o storytelling. Então o storytelling é profundo narrativa é lisa é tranquilo narrativa sequência de fatos personagens cenário começo, meio e fim o storytelling pode ter um monte de conflitos pode ter um ir e vir pode ter a dúvida quando você quer mas ao mesmo tempo você não sabe se você vai conseguir mudar você precisa mas ao mesmo tempo você não tem confiança em você a Renatinha já está trazendo as perguntas aqui vamos ver qual o tamanho de texto ideal? Glaucia mais importante do que isso é você pensar nas duas primeiras linhas que ficam aparentes eu além de ser storyteller eu sou copywriter então aprendi a escrever texto para vender para chamar a atenção das pessoas rapidamente lembra internet pouco tempo a ação a atenção das pessoas é muito cara duas primeiras linhas você tem que fisgar a atenção da pessoa se você vai lá no publicações do linkedin a Reni me corrija se eu estiver errada em 1300 caracteres textinho curto tá se você tiver oportunidade de fazer um artigo eu recomendo que faça os artigos podem até não ter tanta visibilidade porque infelizmente o Brasil tá muito ruim em interpretação de texto então não são todas as pessoas que tem facilidade de leitura e interpretação mesmo assim eu peço pra que você faça artigos a respeito do que você conhece então os artigos são longos 500 palavras mil palavras o máximo que puder ali do linkedin você pode inclusive colocar foto colocar se for link externo ele não vai indicar pra tanta gente a leitura depois que você publicar você dá um editar aí você inclui link externo isso é um truque que eu aprendi então o tamanho de texto depende do teu objetivo o objetivo o que que é? uma mensagem curta chamar pra algum evento sucinta quero contar uma história começo meio e fim se ali naquele pedaço da publicação de 1300 caracteres não couber um artigo então vai receber teu texto muito bem tá? não tem limitação isso não tem preocupação por enquanto isso daqui é importante tá? então vamos gravar mais do que like só o que você quer comentário que é comentário que vai te mostrar que você entendeu a dor do outro você captou o momento e você tem algo relevante a dizer e aí você começa a fixar na cabeça das pessoas quem é você e o que você faz associou você tá bonita na fita tá vendendo ai que bom Glaucio então tá bom que bom que você gostou bom hoje aqui foi só uma palhinha não dá pra falar de storytelling com profundidade em pouquíssimo tempo a gente gostaria de convidar vocês pra um curso depois a gente vai falar disso com mais propriedade por que? o storytelling se presta perfeitamente pra que você se saia bem numa entrevista pra que você produza conteúdo nas suas redes sociais pra promover a sua marca pessoal o sobre do linkedin ele tem algumas particularidades que aí depende da sua personalidade e do segmento que você atua sobre personalidade se você ainda não tem ideia de se você é extrovertida ou extrovertida e etc introvertida e extrovertida na verdade depois disso são as formas como você se conecta com as pessoas faça um teste que chama MBTI coloca na internet MBTI o teste tá em inglês são 16 personalidades possíveis não quero que isso limite ninguém nem que vocês pensem nossa então se eu sou introspectiva como a Lê eu não sirvo pra vendas não é verdade tem introspectivos ótimos e vendedores brilhantes tá e aí eu fico pensando o seguinte se você souber a tua personalidade o segmento que você atua você vai conseguir escrever um sobre muito próprio porque a estrutura do storytelling ela não precisa te engessar de jeito nenhum ela precisa te deixar seguro e tranquilo pra escrever por isso que eu tô aqui hoje pra que você entenda que não é um bicho de sete cabeças que quem tem 30 mil seguidores às vezes muitas vezes engaja menos com comentários do que eu que tenho 3 mil seguidores o importante é você entender qual é o contexto qual a mensagem que você quer passar qual o teu objetivo de marca teu objetivo de carreira então o sobre do linkedin é uma área estratégica pra você usar ali pra atrair as pessoas pra que as pessoas olhem e falem do jeito que essa moça pensa esse moço pensa é o jeito que eu preciso aqui pra minha empresa pro meu projeto pro meu negócio é ali que você mostra o seu diferencial produzir conteúdo no linkedin com isso que eu te mostrei hoje a partir de amanhã já dá você já entendeu o que é uma narrativa o que é uma storytelling já entendeu que o storytelling tem um conflito e tem a transformação esqueça por enquanto a jornada do herói que todo mundo fala porque pro nosso dia a dia é muito complicado de aplicar normalmente quando a pessoa fala da jornada do herói ela fala como se ela fosse o herói e na verdade o nosso herói é o nosso cliente é o nosso colega é a outra pessoa de quem você está falando não você tá então com o que eu te mostrei hoje de narrativa storytelling já dá pra começar a escrever a partir de amanhã os comentários o melhor comentário da internet tem que ser o seu deixa eu ver o que mais está chegando tá o melhor comentário da internet tem que ser o seu pelo comentário que você começa a aquecer o ambiente pra que então mande um cartão de visitas lá no inbox oi fulano comentei ali vi que você gostou que bacana que nós pensamos parecido que bacana que estamos no mesmo momento de trabalho de profissão ali vira um diálogo a internet tem que ser um diálogo nos comentários é que está o dinheiro pra quem é empreendedor nos comentários é que está a oportunidade de negócio e de trabalho pra você que está procurando emprego deixa eu ver aqui de novo mais uma perguntinha por favor Luciano escrever publicação terminando com o que vocês acham não vou te falar por que se você ficar no vácuo você vai se intimidar pergunta pra linkediano afasta um pouco porque parece enquete tem um livro que eu li recentemente Luciano que é ótimo que é todo mundo mente de um rapaz que durante anos foi o responsável pela estrutura do google ele via as pesquisas que as pessoas faziam pelo google e ele escreveu esse livro pensando que muitas das coisas que as pessoas pesquisam ali elas não verbalizam elas não tem coragem de falar então fazer pergunta acaba intimidando quando você tiver um número maior de seguidores e gente que te acompanha que fala com você que já existe um diálogo aí é legal aí faz a pergunta que fica bem mas no comecinho pode ser um pouco frustrante porque a pessoa pode não responder e aí você vai ficar no vácuo então não precisa coloca pra ela né então veja a pergunta espero que isso sirva pra você torço pra que você não passe por isso ou se passar por isso enfim né deixa em aberto na parte de de texto pra venda tem uma chamada pra ação que é um CTA e isso que você tá me falando de fazer a pergunta seria pra que outra pessoa tomasse uma ação eu acho um pouco delicado no linkedin eu não recomendo não podem mandar mais tá puxa essa frase é tão bonita não vai caber aqui ver se consigo mexer aqui sem bagunçar tudo legal é isso é isso recadinho de hoje é esse né quando a gente escreve a gente não tá falando da gente a gente tá tocando a alma do outro e as pessoas que são impactadas pela nossa comunicação pelas palavras que nós falamos não esquecem disso depois e é aí que a gente começa a criar um elo real emocional com o outro e é isso que eu quero que vocês comecem a pensar e a usar o linkedin como palco da frente pra sua marca pessoal com o storytelling tá bom ok bom 8h25 vocês tem mais alguma pergunta porque da minha parte o conteúdo que eu tinha que passar que eu queria passar pra vocês hoje já foi ai que bom que vocês estão gostando fico feliz fico feliz eu sempre falo que o linkedin é ótimo pros introspectivos né porque você não precisa pegar o microfone e passar e entrar subir num palco pra falar com 5 mil pessoas te olhando ao mesmo tempo você tá lá escrevendo né aquele meu texto do é o dia em que eu precisei recomeçar eu não tinha expectativa de comover ninguém eu tinha expectativa de sentir o poder dessas palavras de tudo que eu já tinha estudado e estruturado mas eu não tinha essa expectativa sabe e por fim eu fiquei muito feliz porque esse é o caminho o introspectivo pode usar o papel e a pena pra convencer as outras pessoas pra influenciar as ideias pra disseminar conhecimento então pense que no linkedin você não tá sendo soberbo nem arrogante você tá servindo ao outro você tá disseminando conhecimento você tá fazendo relacionamento com pessoas que tem valores parecidos com os seus e aí de novo não adianta você falar que você é uma pessoa legal você tem que contar a história né então começa pelas narrativas arrisque no storytelling quer me marcar ali na publicação pra que eu já dê uma olhadinha pode fazer isso a partir de amanhã na medida do possível eu entro lá no teu perfil e vou acompanhando o que você tá produzindo tá bom não se intimidem e a escrita é prática depois de hoje não tem o que o Rogério só um minutinho inteligência emocional legal tá bom então tá bom obrigada desse feedback todo bom acho que eu vou acabar então porque eu já falei tudo o que eu precisava falar já deu uma hora por uma introspectiva tá bom já me esforcei bastante eu tô até cansada já acho excelente ah vocês que são excelentes obrigada gente então a gente encerra por hoje vai ficar gravada da live se eu conseguir deixar gravada né se eu conseguir gravar eu vou deixar aqui e aí vocês podem consultar isso depois tá bom com essas pequenas dicas vocês já vão mudar a vida de vocês lá no linkedin boa noite boa noite obrigada viu deixa eu ver agora como é que eu paro isso daqui ai eu tô vendo os comentários aqui gente peraí tá obrigada ok deixa eu ver se eu consigo responder o que vocês falaram aqui porque eu não conseguia ver enquanto eu tava falando lá escrever a publicação terminando a pergunta a gente falou outro dia coloquei sobre um curso indiquei pras pessoas pra que fizessem é isso Sheila é isso aí é dividir o que a gente tá aprendendo com o outro né a gente não é uma ilha a gente faz parte de um todo uma das emoções mais importantes uma das necessidades mais prementes que o ser humano tem é de pertencimento é uma delícia quando a gente acaba achando um grupo mesmo que seja virtual né gente que olha fala puxa interessante essa sua dica de curso fiz gostei minha cara amigas pronto unidas que mais o medo não é ficar no vácuo e sim ser benegrido nos comentários Rogério é assim ó é esses dias eu postei alguma coisa no linkedin fazia tempo que eu não postava nada lá deve ser por isso até o pessoal que me acompanha não viu imediatamente logo depois da postagem e aí o rapaz que eu não sei de onde saiu que eu não me lembro de ter falado com ele em nenhum outro momento ele foi lá e colocou assim que eu devia aprender sobre marketing digital porque eu fiz uma postagem e eu fiquei no vácuo mas ele não falou vácuo ele falou uma palavra um palavrão começava com F você ganhou um sonoro nada das pessoas que te seguem isso faz parte a vida é dura e tal o raciocínio dele era todo sabe assim entruncado não tinha lógica o que ele estava falando pareciam frases desconexas mas eu via que ele estava chateado estava bravo aí eu podia ter ignorado mas eu achei que era o momento também de ajudá-lo então fui lá no perfil dele vi que ele estava desempregado aí eu pensei vou postar umas dicas sobre marca pessoal mas não diretamente para ele não se ofender aí eu falei que eu agradecia as dicas sobre marketing digital que eu conhecia pouco que eu ia estudar mais e que ele lembrasse que o LinkedIn é um espaço para a gente compartilhar e para quem fala de trabalho um perfil profissional e que palavras de baixo calão palavras de baixo calão não combinavam com um homem inteligente e elegante que eu tinha certeza que ele era enfim eu fui demolindo aquela raiva dele enquanto eu ensinava um pouquinho de marca pessoal foi super bom ele ficou super feliz apagou o comentário mal educado e a vida segue e tudo bem também se ele tivesse me mandado plantar batata faz parte a gente na rede social a gente acaba se expondo o que eu acredito e algo que eu falei para você no dia daquela live é que nós precisamos deixar claro o nosso posicionamento quais as causas que nós abraçamos os nossos valores tem quem ame e tem quem odeie e tudo bem o mundo é grande demais para a gente querer agradar todo mundo não se posicionar não mostrar as suas causas os seus valores as suas paixões pode te deixar morno e sendo morno as pessoas não vão te seguir comentar as suas postagens olhar para você como um influente olhar para você como alguém que acrescenta e lembrar de você então marca sim a sua presença e se alguém for desagradável com você você tenta fazer isso que eu fiz fala olha eu estou aqui eu trabalho com isso eu queria te ensinar algo e passa adiante seu conhecimento tenho certeza que a pessoa vai baixar a guarda muitas das vezes essa raiva toda é só porque a pessoa está ferida então esse rapaz por exemplo está desempregado há muito tempo aí ele veio no inbox falar que está desempregado há muito tempo me propus até olhar um pouco o material dele o currículo quem sabe porque é isso não tem problema nenhum se alguém falar ódio você te demolir está tudo certo tá bom excelente que bom precisa fazer um comentário dizendo que uma pessoa de mais idade e a pessoa fez um comentário dizendo que uma pessoa de mais idade esse assunto era difícil de entender isso mesmo a Sheila agradeceu e seguiu a vida né olha o que eu falaria nesse sentido como falaram pra mim naquele meu post dos 49 anos alguém falou assim muito corajoso da sua parte né voltar a estudar aos 49 isso lá no inbox aí eu falei pra ela você sabe o que me dá coragem na primeira semana de aula os meus colegas tinham a idade da minha filha então na primeira semana de aula eu voltei pra casa meio envergonhadinha e comentei isso com meu marido eu falei nossa os meus coleguinhos de sala tem a idade da Juju e a Juliana ouviu e falou pra mim mamãe eu tenho muito orgulho de você sabia aquilo Sheila deixa o meu olhinho marejado porque é isso sabe o legado que a gente quer deixar tem que ser maior do que ouvir alguma coisa desse tipo que desabonasse com certeza os meus colegas de sala deviam me achar um pouco chonga com tecnologia e muito do que eu aprendi eu devo a eles mas muito do que eu ensinei também foi bom pra eles então a troca é sempre muito rica eu não acredito nessa coisa de idade certa e idade errada nem a pessoa certa nem errada eu acredito mesmo no grupo no todo na diversidade então falar da sua idade se ignora bobagem Simone difícil o começo com certeza estratégia é tudo Simone é a estratégia é tudo aquela estratégia de marca que eu coloquei ali pra vocês é bem simples e é importante que vocês tenham isso em mente então qual o objetivo de carreira o seu perfil pessoal então as suas raízes seus valores o seu propósito do que você não abre mão por dinheiro nenhum aqueles valores inegociáveis o que você traz de dentro da casa dos seus pais aonde você quer chegar com a tua missão no mundo e a tua personalidade teu objetivo de carreira e a plataforma que você vai usar pra promover a tua marca pessoal estratégia é tudo amiga não tem jeito obrigada estou ficando inspirada acho bom Rebeca começa amanhã começa amanhã fazendo já os comentários dentro das empresas no perfil das empresas onde você tem interesse em trabalhar fala sobre a empresa que você trabalha hoje em dia as marcas empregadoras ficam felicíssimas quando o funcionário vai na rede social e fala bem dela isso é um marketing gratuito espontâneo valiosíssimo assim eles atraem bons talentos isso pega bem pra você dentro da empresa pega bem pra próxima empresa tá o que mais Rosa parabéns ai obrigada é você gostou da história tem um monte de história Rosa sabe que na minha cabeça tem um monte de história e tem um monte eu guardo muito jingle que eu sou do tempo da propaganda que tinha musiquinha um dia eu te conto tá bom ok obrigada imagina obrigada a vocês obrigada a vocês pela paciência e pelo tempo viu Malu quando você tem mais muito mais do que 50 fazer com que acredite pois é Malu mas você é meu exemplo em tecnologia não vem que eu não tenho que você dá banho em tecnologia em todo mundo que eu sei queridos eu vou parar por hoje porque senão eu fico falando 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 o que vocês acham chega né achei ela fez um comentário respondi bom eu vou parar por hoje então tá bom queridos obrigada viu foi um prazer a gente se fala ali no grupo qualquer coisa mandem mensagem beijo e até tá bom tá bom tá bom